CD Offset Assistência Técnica Estamos localizados na Travessa São Mateus 494B Bom Jesus do Tocantins Pará Bom Jesus do Tocantins Pará Um CD preparado exclusivamente pra você Aqui você vai curtir de tudo Now I know All the cigarettes that you need You can keep me finger CD All of sex All the cigarettes that you need You can keep me finger In my head I'm the one I trust you When you hug me in the glass Yeah, I ain't gonna score But I'm too long Couldn't try in my best My best to keep me going under It's hard to forget All the rain You can't hear enough It just feels like Keep going Ah, e nas mixagens tem o moleque das novidades Elisandro Marques DJ Yeah, e nas mixagens tem o moleque das novidades Yeah, e nas mixagens tem o moleque das novidades Yeah, e nas mixagens tem o moleque das novidades Yeah, e nas mixagens tem o moleque das novidades E aí